No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como enviar uma encomenda pela 99Moto. Para isso a gente vai fazer um passo a passo e eu vou estar mostrando tudo o que vocês precisam saber sobre o processo para você fazer algum tipo de entrega, para você enviar alguma entrega através do aplicativo da 99. Bom, para isso a gente vai precisar acessar o aplicativo da 99. Se você não tem um aplicativo instalado aí já no seu celular, o que você vai fazer? Você vai entrar dentro da Apple Store e vai estar pesquisando por esse aplicativo. Então para isso aqui no campo de busca, você vai digitar da seguinte forma, digita aqui 99 Pop, já vai aparecer o aplicativo para vocês, lembrando que ele é esse app 1 aqui, tem avaliação de 4.8 e você vai fazer a instalação desse aplicativo no seu celular, tá? Basicamente esse é o primeiro passo para você acessar o aplicativo, tá bom? Então vai instalar o app. No nosso caso aqui eu já tenho o aplicativo já instalado aqui e também configurado, então eu vou simplesmente abrir o aplicativo, tá bom? Cliquei aqui em cima do aplicativo, já estou dentro do app da 99. Quando você for fazer essa entrega sua aí, caso você queira também receber um cupom de desconto, já vou deixar aqui para vocês o código aqui de convite de amigos. Você pode estar usando esse código aqui, então você vai copiar esse código aí que está aparecendo na tela para vocês, você vai vir aqui e vai procurar pela opção cupom de desconto. Clicou aqui em cima, você vai digitar aquele código que eu acabei de mostrar ali para vocês, tá bom? Vamos lá, próximo passo para a gente estar enviando uma encomenda pela 99. Você vai vir aqui e selecionar para onde você vai, ou seja, o destino daquela encomenda. Ah, eu quero mandar encomenda para um outro bairro, para uma outra pessoa. Você precisa do endereço e o nome ali da pessoa também, tá? Então aqui eu vou selecionar esse local aqui. Selecionei o local, agora você vai selecionar a modalidade de entrega aqui, né? Ou seja, qual que é o tipo aqui, se você quer, por exemplo, fazer uma viagem 99 moto, se você quer fazer uma viagem 99 pop, então você tem várias opções. No caso, você vai arrastar até embaixo, vai aparecer aqui para vocês, ó, chamado 99 entrega moto, tá? Você vai clicar nessa opção e aí você basicamente vai precisar configurar aqui, por exemplo, a questão aqui do seu cartão de crédito, então você pode selecionar aqui em cima para você estar configurando e colocando qual cartão, ou se você deseja pagar com dinheiro ou maquininha, tá? Você pode selecionar aí da melhor forma possível e que ficar para vocês, beleza? Feito isso, pessoal, o que você vai fazer? Você vai clicar na opção confirmar. Basicamente, esse é o processo aí para você estar enviando algum tipo de encomenda através aí da 99 moto, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários. Não esquece de se inscrever. Também deixe o seu like, aquele abraço e até o próximo vídeo.